olá olá amigos do youtube tudo bem fazendo mais um vídeo aqui sobre o processo do cúrcuma do cozimento do cúrcuma né do açafrão o açafrão da terra o açafrão da índia fazer mais um vídeo aqui para mandar o meu amigo davi meu amigo davi do canal mini pomares brasil davi que é lá da cidade de joão e ville santa catarina davi é um sujeito muito curioso sempre me pergunta aí me pede para fazer vídeos para compartilhar com ele sobre o processo do cúrcuma da produção né plantio coleta beneficiamento fazendo mais um vídeo aqui já mandei alguns vídeos para ele sobre açafrão manda mais alguns aqui davi hoje vou te mostrar garoto o processo do cozimento do cúrcuma que é um serviço bem rústico né a gente fez aqui uma fornalha de tijolo de argila mesmo né a gente cozinha aqui fogo e lenha mesmo foi bem rústico do jeito que vem da terra a gente recolhida a lavoura do jeito que vem da terra a gente já cozinha cozinha ele aqui e só depois do processo de cozimento e secagem né dar o terreno de secagem só depois do processo de secagem que a gente vai fazer a limpeza e a higienização dele mas por enquanto o processo é tudo aqui mesmo na terra mesmo o jeito que vem da lavoura a gente cozinha e depois coloca secar na terra mesmo mas depois de seco depois de 25 a 30 dias a gente faz o processo de limpeza dele higienização aí depois vai estar pronto para moer para fazer o pó então pessoal compartilhando mais esse vídeo aqui com davi e vou postar no meu canal também é você aí que me segue no meu canal quiser acompanhar depois lá o canal do davi é o mini canal é o mini palmalhos brasil posta muita coisa bacana também de plantas coisa de natureza lavoura né e ele é um parceirão meu no canal no canal do youtube também sempre me ajuda a divulgar meus vídeos também do canal daniel giscar né mostra sempre coisas do campo é plantações é como cultivar plantar colher o cúrcuma né estamos fazendo mais um vídeo aqui então tá aqui cozinhando pessoal daqui a pouco vai ferver vai subir a fervura e já está no ponto de retirar a gente vai colocar o outro então é preciso fazer esse processo de fogo com o cúrcuma pessoal para ele desidratar porque senão ele não desidrata né para virar o pó daniel mas não basta só eu colocar o rizoma aqui colher o rizoma e colocar no sol só colocar o rizoma de jeito aqui no sol não pessoal não basta não só colocar no sol vai colocar o rizoma desse jeito no sol vai ficar lá uns 30 40 dias 50 60 ele vai murchar por fora mas por dentro vai continuar úmido vai até estragar e não fica no ponto ideal de morrer né então a gente faz esse processo de cozimento ou de fatiamento que eu vou estar mostrando outro dia o processo de fatiamento né pra pra ele está desidratando e depois está no ponto de colher aliás no ponto de moer então não adianta colocar o sal o rizoma desse jeito no sol pessoal tem que passar pelos processos do cozimento ou do fatiamento né o processo de cozimento mais ou menos 25 a 30 dias está seco no fatiamento é mais rápido médio 5 6 dias já está seco já no ponto de moer né tá subindo a fervor ali vou retirar para vocês que a gente adaptou um guincho aqui de madeira mesmo né pra gente tá pegando menos peso aí vou tá sungando aqui gravando com a mão e sungando com o outro ver se eu consigo um pouco pesado mas a gente consegue então tá aí pessoal cozido o cúrcuma né colocar aqui no carrinho e depois levar para o terreiro pegar o outro aqui e colocar na fornalha então da vida do canal me informaram sempre está procurando informações pela safrão ele já começou a usar safrão também e procurou umas dicas como usar o safrão e procurou sobre os benefícios safrão e também está sempre pesquisando né o davi o safrão e tem descontado descontado sim no conhecimento das pessoas né a maioria das pessoas do brasil hoje está conhecendo os benefícios do cúrcuma né porque poucos conheciam lá na índia já usado há muitos anos tanto na culinária como no uso medicinal e aqui no município de maraola estado de goiás que a capital nacional da safrão a gente já conhecia né muitos dos benefícios dele usa ele várias formas na culinária né no arroz no molho de peixe no molho de frango caipira até no bicho a gente usa aqui no macarrão né na sopinha de macarrão macarrão picado é uma delícia mas cada vez mais as pessoas vão conhecendo né no brasil todo como usar ele na culinária como usar ele como usar ele medicinal e os benefícios são muitos né muitos e muitos e muitos mesmo para a saúde hoje aí já tem mais de os estudos hoje confirmam mais de 150 benefícios para a saúde do cúrcuma né é um grande antibiótico natural anti-inflamatório natural antisséptico analgésico natural né é uma planta que ajuda prevenir o câncer o câncer o diabete o alzheimer e por aí vai é para mulher faz via menstruação ajuda na fertilidade para o homem ele afrodisíaco né para o homem e para a mulher aumenta o desejo sexual também faz um bem grande para a pele né faz um bem grande para o estômago problemas gástricos então a safra é uma planta maravilhosa maravilhosa a forma de você estar usando pessoal o cúrcuma a melhor forma é você consumir o pó é seja em cápsula ou seja no leite ou seja na água porque é muito picante né muita gente prefere usar em cápsula que é mais fácil de ingerir e na culinária é você usar na culinária é gostoso muito bom mas você para uso medicinal você vai estar perdendo propriedade com o calor né e no processo de cozimento que ele perde não ele não perde propriedade creio que não porque aqui a gente dá só um pré cozimento na verdade né é um pré cozimento ele está inteiro depois que vai ser feito o processo da morte para virar o pó né então acredito eu que ele não perde propriedades não então a safra é uma experiência própria faz um bem muito grande para a saúde eu uso todos os dias eu uso ele em casa também depois que eu passei a usar diariamente o a safrão eu passei a ter menos gripe menos infecção de garganta e eu tenho usado muito também na intuição no intuito né de aumentar a imunidade para a gente ficar mais forte o organismo que é mais forte caso venha contrair o coronavírus né a gente fazer eu faço o máximo possível né para não pegar esse tal de corona eu uso máscara, álcool gel procuro evitar aglomeração evito sair muito da cidade né mas eu já cuido também da minha saúde né do meu organismo da minha imunidade caso venha acontecer meu organismo esteja bom né esteja forte para resistir né para assarar mais atos né do covid então pessoal é isso aí você vai estar acompanhando esse vídeo no meu canal Daniel Giscar e também lá no canal Minipomais Brasil forte abraço aí Davi valeu garoto valeu pessoal e aí e aí e aí e aí